Os 11 estados que fazem fronteira com países da América do Sul vão poder apresentar propostas ao governo federal para receberem recursos para a área de segurança pública. Os estados podem utilizar os 150 milhões de reais do plano estratégico de fronteiras. O dinheiro pode ser usado na estruturação de unidades de fronteira ou de polícias rodoviárias estaduais em vias fluviais inovações tecnológicas dos postos de fiscalização. A meta é reduzir os crimes das fronteiras.